Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Sessão solene do Congresso Nacional dará início ao ano legislativo, na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 16h. A sessão será realizada no plenário da Câmara dos Deputados e contará com a presença dos presidentes da República e do STF, Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro e Luiz Fux, respectivamente, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Também participarão o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, integrantes da mesa do Congresso Nacional e líderes partidários do Senado e da Câmara. Em razão da pandemia de Covid-19, a sessão será semipresencial. Os deputados e senadores poderão participar presencialmente ou por videoconferência. Então, já na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 2 de fevereiro, A volta do recesso do Congresso Nacional, em reunião solene, às 16h. Meus amigos, na volta do recesso parlamentar, é necessário que tenhamos a maior atenção, porque muitos projetos deverão ser votados. E há um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que poucas pessoas têm conhecimento e prejudicam os idosos do nosso país. Além de projetos importantíssimos para os aposentados e BPC Barra Loas, como é o caso do 8949-2017, o projeto de lei 44-34 de 2008, há um projeto que está na Câmara dos Deputados, que pretende elevar para 65 anos a idade de classificação como pessoa idosa. Vejam que no ano passado, por conta da pressão sofrida em cima do seu projeto, o deputado federal João Campos de Goiás retirou um projeto que pretendia elevar a idade do idoso no país de 60 anos para 65 anos, ou seja, tirando muitos direitos. Porém, há um projeto, o de número 5628-19, do deputado federal Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, que pretende elevar para 65 anos a idade de classificação como pessoa idosa. O autor do projeto, deputado federal Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, lembra que a expectativa de vida em 2003, quando foi sancionado o Estatuto do Idoso, era de 71 anos. Em 2017, chegou a 76 anos. Isso de acordo com o autor do projeto. O projeto de lei 5.628-19, pretende elevar de 60 anos para 65 anos a idade da pessoa considerada idosa para efeitos legais. Vejam bem. Este cidadão nunca fez nada pelos aposentados e pensionistas, pelos idosos do país. Ele é empresário, adialista e outras coisas. Agora quer tirar direitos. Não sei se o ilustre deputado federal Bibo Nunes sabe que é necessário modificar o Estatuto do Idoso, o Código Penal e o Código Civil para fazer esta mudança. Vejam bem. Este cidadão, assim como outros, como Darcísio Peroni, que também é do Rio Grande do Sul, nunca fizeram nada em favor dos idosos do país. Agora querem tirar direitos. Aí está a foto do senhor deputado federal Bibo Nunes do PSL do Rio Grande do Sul. Então os amigos do Rio Grande do Sul, os gaúchos, devem ver isso. Se realmente querem este cidadão de volta, agora em 2022. A proposta em análise na Câmara dos Deputados altera o Estatuto do Idoso e a Lei do Atendimento Prioritário. também altera ou poderá alterar, deverá alterar, o Código Penal Brasileiro e o Código Civil. Autor da proposta, deputado Bibo Nunes, PSL Rio Grande do Sul, PSL Rio Grande do Sul, argumentou que para a sociedade italiana de gerontologia e geriatria, hoje a pessoa com 65 anos tem as mesmas condições físicas e cognitivas que uma pessoa de 40 ou 45 anos tinha há três décadas. O deputado tomou por base a Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria. Abro aspas. Isso levou a Itália a mudar oficialmente o conceito de idoso para 75 anos. Ainda que o Brasil não tenha o nível de saúde encontrado em algumas nações mais desenvolvidas, temos que admitir que houve avanços significativos para a população idosa no país. A expectativa de vida em 2003, quando foi sancionado o Estatuto do Idoso, era de 71 anos. Em 2017, chegou a 76. Fecho aspas. Ressaltou o deputado Bibo Nunes. Ele completa dizendo, abro aspas, A manutenção da idade de classificação em 60 anos tem levado a situações de injustiça. Vemos no cotidiano filas preferenciais cada vez maiores e preenchidas principalmente por pessoas entre 60 e 65 anos com boa saúde, prejudicando outras com idade mais avançada ou limitações. Fecho aspas. Concluiu o deputado Bibo Nunes. Gostaria de saber se ele mora na Itália. Tirou como parâmetro um país do velho mundo, lá da Europa. Por que não tirou como parâmetro alguns países do sul da África? É interessante o que esse pessoal faz para prejudicar os idosos do país. Esse cidadão que vocês estão vendo aí, nunca fez nada pelos aposentados, pensionistas ou pelos idosos do país. Agora quer tirar direitos. E ele vá para a Itália se ele está incomodado que os idosos acima de 65 anos têm prioridade nas filas. Vá para a Itália. Não faz nenhuma falta aqui no Brasil, pessoas deste naipe. É do PSL do Rio Grande do Sul. Então o que nós pedimos é que os amigos gaúchos, quando forem votar agora em 2022, principalmente os idosos que têm mais de 60 anos de idade, ou filhos de idosos com mais de 60 anos de idade, se lembrem disso, que este cidadão está querendo tirar direitos, não dar. Ele quer tirar direitos de pessoas acima de 60 anos de idade. Os idosos deste país, acima de 60 anos, já têm poucos direitos. E este cidadão ainda quer tirar. Quer mudar o estatuto do idoso. Quer mudar a lei do atendimento prioritário. Mudar o código civil. Mudar o código penal. Veja que o cidadão com 60 anos tem alguns direitos, inclusive na justiça. O processo dele deve ser agilizado. E este cidadão quer tirar também esse direito. Direito ao passe livre em algumas cidades do país. Enquanto nós estamos tentando abaixar a idade de 65 anos para 60 anos, para que todos no país tenham direito ao passe livre, este cidadão vem na contramão. Então é necessário que o povo gaúcho veja quem é este cidadão. E na hora de votar, vê realmente se querem reelegê-lo. Vejam bem. Começou agora, nunca fez nada pelos aposentados, pensionistas e idosos. É empresário, é radialista. É um bocado de coisa que ele diz que é. Porque ele não pega tudo isso e vai embora para a Itália. Porque aqui no país ele não faz falta nenhuma para os idosos acima de 60 anos. A pressão que houve no ano passado em cima do projeto, e um projeto bem parecido desse, do deputado João Campos de Goiás, fez efeito. E João Campos retirou o projeto, com medo de agora na eleição de 2022 não voltar a ser eleito. Depois de amanhã, quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 16 horas, tem a sessão solene, a volta do recesso parlamentar. E este projeto de lei aqui, o 5.628-19, deve ser discutido por toda a sociedade deste país. Porque nós não vamos aceitar de maneira alguma perder nenhum direito. É mais fácil este cidadão aqui perder o mandato dele, do que nós perdemos os nossos direitos. Então, meus amigos, vamos entrar em contato com este cidadão, com educação, com respeito. Primeiro pedir que ele retire. Este projeto está na CCJC. Já está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a última comissão da Câmara dos Deputados, aguardando um relator. Já passou em outras comissões. Se passar agora na CCJC, já vai para o Senado Federal. E os idosos deste país, acima de 60 anos de idade, vão perder alguns poucos direitos que ainda têm. Aí está o cidadão. Chama-se deputado Bibo Nunes, PSL, Rio Grande do Sul. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. cozinha da Câmara dos Deputados. Legenda por Sônia Ruberti